Galera, o K-Drop tá com uma promoção muito especial, se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai tá ganhando automaticamente quase 5 reais pra você tá abrindo caixas. E se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil pra você tá depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal. Só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, no vídeo de hoje estou aqui pra trazer um vídeo de CSGO Mobile né rapaziada, como vocês sabem a galera que acompanha o canal do DNXCSGO Mobile aí também né, mano, nós tem que tá trazendo conteúdo pra vocês né rapaziada, até mesmo pra quem joga no PC é muito importante que você assista esse vídeo né, do CSGO Mobile, porque o CSGO Mobile é uma coisa muito legal que a comunidade anda querendo que seja lançado, que seja feito, que seja executado certo? E bom família, o que que acontece? Recentemente já há muito tempo já galera, que a gente tá nessa luta né, pra tá lançando o grande CSGO Mobile, o CSGO Mobile assim, já teve muitos problemas né, mas assim, pelo menos tá na ideia, que nem a Source 2, Source 2 também tá na ideia rapaziada, tem muita gente que acha que é clickbait, mas não é. A Source 2 está a caminho e pode vir a qualquer momento. Bom rapaziada, o CSGO Mobile, hoje eu vou comentar com vocês o fim do CSGO Mobile já tá galera, acabou a beta, ele poderá sair aí normalmente agora tá rapaziada, porque o que que acontece? Pra quem não sabe, a Garena assumiu ao direito, entre aspas, do Alpa Ace, beleza rapaziada? Porque a Garena é um, é um, mano, agora sim a gente tem uma grande oportunidade né, em mãos. A gente pode sim ter o CSGO Mobile agora, justamente porque quem está assumindo, não é uma empresa qualquer, não é uma empresa vagabunda, é simplesmente a Garena, certo? A Garena é a dona do Free Fire mano, então tipo assim mano, os caras tem dinheiro, os caras tem a nota, os caras viram o que a comunidade estava aclamando, que era nada mais e nada menos que o CSGO Mobile. E justamente rapaziada, a gente pode ter um lançamento mais concreto mais pra frente, tá? O que que acontece? O CSGO galera, ele não, tipo a Valve não tem tanto interesse nesse nicho do Android de ter CSGO Mobile, porque particularmente eles não ganham tanto com isso em questão de skin, coisas por aí vai, então tipo é complicadíssimo pra eles. Talvez eles não querem investir justamente por esse motivo, mas agora pra uma empresa que desenvolve jogos de Android, de iPhone, de tudo aí, mobile, é bom. Então juntando o útil ao agradável, se a Garena pegar a causa, isso é muito bom, tá rapaziada? Mas infelizmente tivemos um fim do CSGO Mobile aqui no Brasil e em vários lugares, né galera? Infelizmente a gente já saiu da Play Store, o que que tá acontecendo? Então, só pra explicar pra vocês, eu acredito que foi o fim do beta, tá rapaziada? Pode ser o fim do CSGO Mobile? Não. E pode também, tá? A gente não sabe o que que tá acontecendo, se pode ser um processo que aconteceu de novo, né? Porque pra quem não sabe, o CSGO Mobile antigo ele foi processado. E não sabemos agora, talvez se esse pode ter sido processado também. Espero que esse vídeo aí, esclarecido algumas dúvidas de vocês sobre o CSGO Mobile, sobre o CSGO Mobile estar aí no Brasil, de ter voltado, de ter saído, como é que tá acontecendo, beleza rapaziada? E mano, um grande abraço pra todos vocês, eu ficando por aqui, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho